Oi, meu nome é Carlos Zema e talvez você me conheça pela minha carreira musical. Ao longo dos anos eu tive a oportunidade de participar de vários projetos e várias bandas, como o Super Metal do Immortal Guardian, como o Metal Sinfônico do Heaven's Guardian, e também vários outros projetos como Soul Spell, Empires of Eden, Outworld e vários outros. Estou muito contente de estar aqui no canal Voice Hacks, trazendo para vocês uns tutoriais relacionados a vocais cantados e também vocais agressivos, porém, pela primeira vez, agora em português. Este é o primeiro vídeo da nossa série que se trata de distorções com cordas ou pregas vocais vestibulares. Nessa série vamos aprender um dos três tipos de vocais agressivos, também popularmente conhecidos como grouse ou como harsh vocals. A distorção vocal das cordas vestibulares é um dos exemplos mais simples de distorção vocal. E por essa razão é uma distorção perfeita para abordarmos primeiramente. Mesmo que você nunca tenha sido um vocalista, mas sempre almejou aprender essas técnicas vocais, você está no lugar certo. Por essa razão, esse capítulo é o que chamaremos de nível 1. Portanto, esse método é perfeito para vocalistas mais experientes, profissionais e também para vocalistas iniciantes, que têm o intuito de tomar esse tipo de vocalização como profissional. Durante esse tutorial, nós vamos explorar em um passo a passo todas as técnicas necessárias para a execução desse tipo de vocalização, propriamente. Desmistificando o processo, fornecendo dicas valiosas que serão fundamentais para que você possa desenvolver o seu próprio estilo vocal. Ao longo da série, abordaremos desde os conceitos básicos até técnicas mais avançadas para que você possa aprimorar as suas habilidades e se sentir mais confiante na execução dessas técnicas sem causar nenhum dano no seu sistema vocalizador. Eu estou muito contente em compartilhar esse conhecimento e essa experiência com você. Eu prometo que esses tutoriais serão cada vez mais divertidos e informativos. Por isso, não deixe de se inscrever e ativar as notificações para que você não perca os próximos capítulos dessa série. Independentemente de você ser um cantor experiente ou um cantor iniciante, tenho certeza que você encontrará muito conhecimento fundamentalmente importante nessa jornada através desses tutoriais. Eu estou aqui para te incentivar e acompanhar o seu processo, respondendo todas as suas perguntas e comentários aqui no chat. Eu agradeço imensamente essa oportunidade de acompanhar você aqui nessa sua jornada vocal e desejo muito sucesso para você. Vamos começar então desenvolvendo, progredindo e descobrindo juntos. Nos vemos nos próximos vídeos. Obrigado. 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 Obrigado.